Bom dia pessoal, aqui é o Poison Prontinho, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre, pessoal. E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês. Hoje nós vamos falar desta aqui, do caqui. Estamos com as estacas, conseguimos germinar, brotar, tudo certinho, vamos estar trazendo pra vocês. Esse vídeo é um pedido de um amigo nosso aí no canal, pediu pra trazer você estar aqui, eu respondi a ele o que estava fazendo, mas ainda não tinha sucesso. Hoje nós temos e hoje nós vamos estar trazendo pra vocês. Então, gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha. Vem comigo que o vídeo é bom e tem o que falar. Voltando aqui gente, como vocês estão vendo aí gente, nós estamos com essas três mudas de caqui. É, todas enraizadas. É, como vocês estão vendo, nós conseguimos ter esse êxito. É, esse vídeo aí vai pro nosso amigo aí, que pediu aí, Poison. É, faz aí esta aqui, é do caqui. Eu tinha dito a ele que nós estava fazendo, porém ainda não estava enraizado. Mas hoje, nós viemos pra mostrar que está tudo enraizado, enraizou. É, como vocês estão vendo, nós lavamos as raízes pra vocês verem melhor, é, todo o processo. Como vocês estão vendo, é, essas mudas foram, é, obtidas, é, através de, de uma árvore adulta. É, portanto são crones, é, e no ano seguinte já, já produz seus frutos. É, mas eu digo assim a vocês gente, que quando vocês conseguirem ter assim, é, uma muda, um crone. Quando for no próximo ano, que você vê ela florindo, tudinho, querendo botar suas frutas. Então, você tem que tirar as frutas, é, você não pode deixar crescer as frutas. Mas por que, Poison, eu não posso deixar as frutas? Se está nascendo fruto, eu vou deixar, que é claro, né. Mas não, gente, você tem que tirar, gente, porque a força que ela está levando pra produzir a fruta, essa força era pra ela estar levando pra ela mesma, pra ela se desenvolver melhor, e crescer, e virar uma árvore. Portanto, você vai fazer isso, quando ela tiver uns 3 anos, até 4 anos assim, você deixa ela botar a safra. Eu indico que vocês façam isso, é, por enquanto que ainda, é, como posso dizer, vocês vão fazer esse procedimento depois assim de 5 anos, gente. 4 anos, 3 anos. Porque se você fizer antes, é, ela não vai se desenvolver, você vai ter uma pruta pequena. É isso que eu estou querendo dizer. Então, você sempre cortando as flores, porque aqui, quando a mãe botar o fruto lá, ela também reproduzir. É, essa espécie de caqui é conhecida como caqui chocolate. É, a folha dela é mais, é, pontiaguda, como vocês estão vendo. Não, é, mas pontiaguda, e todas estão enraizadas, como vocês estão vendo. Todas estão bem enraizadas. É, nós tiramos essas mudas, gente, na parte da manhã. É, e como vocês podem ver, elas já estão com a, com a folha meia murcha. É, nós fizemos isso só por vocês mesmos. Por isso, deixa aí teu joinha aí mesmo, porque essa muda aqui, para ela recuperar, nós vamos ter que podar ela aqui. Aqui assim, vai ter que ser toda podada, senão acho que ela não vai resistir, porque a parte de cima já está murcha. E como você está vendo aí, o caqui é uma planta que é muito sensível, e pouco tempo de retirada da terra, ela já sentiu. Como vocês estão vendo aqui, nós temos uma muda também, é, a plantar no vaso, é, desse procedimento, através de um estaca, como você está vendo, ó, ela está bonitona, verde, verdinha, é, bonitona, foi feita através desse mesmo procedimento que você está vendo aqui, que a gente vai ensinar a vocês agora, e você ter essa muda de caqui aí, chocolate. Então, compartilha, gente, compartilha esse vídeo aí, mostra aí as tuas amizades, vale muito a pena aí, você fazer esse procedimento aí, é muito fácil, muito simples, só basta você ter uma muda. Até se você for no canto, você vê um pedaço aqui, você pode, pode trazer uma galha, e você vai ter êxito, vai conseguir germinar esse galho do jeito que eu vou ensinar agora a vocês. O que nós vamos utilizar é o hormônio e ácido endobutílico, é, nós vamos utilizar ele, gente, é, esse hormônio, gente, você pode estar encontrando aí, casas de jardinagem, ou se não, você pode estar, também estar adquirindo no mercado livre. Então, você vai deixar a sua estaca aqui dentro, ó, ó, você vai reabrir aqui, vai botar a sua estaca aqui dentro no hormônio, e vai deixar aí durante três minutos, gente. É, três minutos é o suficiente para a sua estaca puxar energia o bastante. Não deixe muito tempo, senão pode acontecer a estaca. Então, você vai tirar aqui, ó, depois de três minutos, cinco minutos, no máximo, você enfia na areia. Sempre aguando, é, eu tô fazendo com essa cambuquinha aqui, ó, uma cuscuzeira pequenininha, é, só para dar um exemplo mesmo. O ideal é um corpo prático, é, para você utilizar, porém, quando esse galho aqui, gente, é, germinar bruto, você não vai poder mexer no torrão, afinal, você vai perder seu amor. Então, eu digo que você bote aí no copo, é, plástico, que quando tiver o seu torrão, vai logo direto para, para a terra. Depois que você tiver feito esse procedimento aqui, vai ficar aí, os brutos vão vir depois de duas semanas, gente, e a germinação das raízes, por cinco, por cinco meses, a quatro meses, é, você já vai obter as raízes. É, o caqui é uma fruta, é, bastante gostosa, suculenta, e esse caqui é, 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 crocante, ele é gostoso mesmo, eu gosto muito de comer, e muito doce. É, o caqui é, é, feito assim, é, pelo processamento de estaqui, é um crone, ele chega até a produzir no próximo ano, e é plantado da semente, e varia de cinco anos até o mais. É, então é isso aí, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, nós vamos ficando por aqui, o vídeo de hoje foi isso, dá o teu joinha aí, curte o vídeo aí, é, quer deixar uma opinião, uma dúvida, deixa aí, essa é uma variedade do caqui, é, em supermercado, é, quando você vai comprar um caqui, você nunca vem a semente do caqui, né, nos frutos, mas ali também você pode obter a semente, se você comprar um fruto que tiver tido, é, é, ocorrido a germinação, é, você pode encontrar a semente, eu já encontrei, é, e em breve eu estarei mostrando aí, é, vocês aí, uma muda plantada por semente. Então, o vídeo foi isso aí, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, vocês dão joinha, fiquem com Deus, falou, e tchau, tchau.